Olá, Moçada do Bem! Hoje eu estou aqui para dar continuidade da busca do Eu Sou Pacífico com a carta 9 do Tarot. A carta 9 do Tarot é um homem idoso, ele tem um cajado e segura uma lanterna. Se ele tem esse cajado, ele está se sustentando, porque na verdade ele precisa de calma e paciência em cada passo que ele for dar na vida. Mas essa carta tem uma simbologia muito profunda para nós. A cigana carmencita, ela traz essa simbologia aqui. Imagine que você está num quarto escuro, então você tem um cajado e uma lanterna. Você não pode correr para procurar esse interruptor que está na parede, porque você não sabe os obstáculos que estão ali, você pode cair e se machucar. Então o que você tem que fazer? Você movimenta o cajado, sente que está seguro, então você dá um passo e ilumina com a lanterna, procurando o interruptor desse quarto escuro. Não achou? Então novamente, vamos apoiar o cajado. Está seguro? Dá um passo e ilumina com a lanterna. Essa carta para todos nós é a confiança que significa um sentimento que nos assegura que ninguém nos ferirá. Ninguém nos derrubará. Ninguém trará para nós processos para desequilibrar o nosso emocional. Ninguém e nada nesse mundo irá interromper a sua caminhada. A confiança passa a ser uma fé profunda em si mesmo, mas principalmente a confiança que você vai conseguir sair desse quarto escuro. É uma fé que provém do conhecimento direto e não apenas de uma crença ou de algum conhecimento espiritual, mas principalmente do espírito que trabalha em cada um de nós e através de cada um de nós. É a lei do movimento. É a lei que tudo passa, a tempestade irá passar. A carta do Eremita traz a compreensão de um estado profundo de relaxamento e tranquilidade. A carta do Eremita libera o medo e vem um sentido espiritual de comunhão com a vida. Eu sei que muitas vezes, dentro das turbulências da vida, trazemos algumas dificuldades de acreditar no amanhã melhor. Mas eu, como experiência, dentro da minha vivência espiritual e principalmente na busca da minha integridade emocional, física e mental, automaticamente eu trago uma auto-sabotagem. Isso faz parte do ser humano. Independe quantas forças espirituais que você tem para se ligar ou para te sustentar. Existe realmente porque nós, a todo momento, nós interagimos com forças que ainda nem, que desconhecemos. E forças, e a maioria das vezes, não acreditamos. Então, diante do meu movimento da vida, porque eu tenho que, eu acordo, eu arrumo a casa, depois eu vou para a academia, eu volto, eu trago as respostas dos e-mails, aí eu tenho que trazer também novos conhecimentos, tenho que fazer a meditação e muito mais coisas que vocês nem imaginam. Eu percebo que eu tenho que ter um ponto de equilíbrio no meu pensamento. E o que é esse ponto de equilíbrio no seu pensamento? Que é a carta do Eremita. Tem algo que você pode fixar no pensamento como se fosse o combustível para você enfrentar no seu dia a dia, ou enfrentar a fraqueza que vem de repente. Esse ponto de equilíbrio do seu pensamento é um sonho. Eu não sei qual é o seu sonho nesse momento. Esse sonho está ligado ao externo, à conquista de algo externo. De repente, passar um concurso, de repente, ter uma casa, ou fazer uma reforma numa casa. São situações do externo que você pode conquistar, porque está ligado ao dinheiro, que é a próxima carta que nós vamos aprender depois. Então, de repente, você quer conquistar algo. Então, você tem que colocar dentro do seu pensamento esse ponto de equilíbrio pensante. Ah, Marcia, mas eu posso pensar, de repente, que eu vou evoluir espiritualmente. Ou eu desejo a minha evolução espiritual. Para que você possa evoluir, desejar a sua evolução espiritual, isso depende de você ir contra o sistema. Porque o sistema, ele traz raízes muito fortes do plano da matéria, do plano terra. Então, é como se você chegasse e falasse assim, olha, eu quero aprender a nadar. E aí você, a vida, ah, você quer aprender a nadar? Então, você vai ter que aprender a nadar em qualquer tipo de água. Então, você vai aprender no mar, você vai aprender no rio. Então, eu quero aprender a nadar, é muito vago. Eu posso aprender numa piscina. Para o universo, é muito vago. Não, eu quero aprender a nadar numa piscina. Aí sim, você está direcionando a resposta para o universo. Então, quando você fala que eu quero evoluir espiritualmente, o que acontece? Quando você tem esse desejo, vai vir várias situações para que você amplie a sua fé. Ah, já que você quer evoluir espiritualmente, então, nós vamos trazer lições para você superar no âmbito espiritual. Só que você está na terra, você necessita de coisas da terra. Então, a carta do Eremita é realmente a parte física. Calma e paciência, que você vai conseguir sair do seu quarto escuro. Mas é necessário ter um ponto de equilíbrio no seu pensamento. Algo que você se fixe. Então, toda a minha rotina, tudo que eu vivo no meu dia a dia, traz o firmamento da minha evolução espiritual com as minhas lapidações internas. Mas eu tenho um ponto onde eu me fixo. Um ponto do meu pensamento onde eu quero conquistar algo. Então, a partir daí, você sempre se torna mais forte, para sempre estar apoiando o cajado, mas tudo lentamente. Porque você também tem que respeitar o seu físico. Porque a figura do Eremita, a carta do Eremita, mostra não que você é uma pessoa idosa, é a representação de muita coisa que você passou. Então, você tem a experiência. Só que o que acontece? Você não tem a sabedoria. Você pode ter caído sempre no mesmo obstáculo. Então, você tem a experiência de você estar caindo no mesmo buraco. Só que o que você precisa entender? Você precisa ter o que é sabedoria para desviar desse buraco, desviar desse obstáculo. E como você percebe isso? Calma, paciência. Foque o seu pensamento no que você deseja conquistar no amanhã. Cada vez que entrar uma baixa de energia no seu dia, porque nem sempre acordamos na força da nossa espiritualidade, no poder da fé, tem dia que estamos vivendo um dia nublado. Foque o seu ponto de equilíbrio pensante. Quando você foca isso, não, eu quero conquistar... Vou dar um exemplo. Eu quero terminar a minha faculdade. Então, mesmo que você acorde em uma baixa vibração, quando você joga essa informação para o seu pensamento, não, eu quero passar na faculdade, eu quero terminar a minha faculdade, automaticamente vem aquele auxílio do próprio universo. E aí, automaticamente, a espiritualidade reage, trazendo a sua força necessária. Por quê? Quando você acorda e está em uma baixa vibração, ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu já não estou bem, eu estou com dívida, ah, eu estou sem amor. Todas as coisas que o ser humano traz. Ah, eu estou com conflito em casa. Como o universo vai te ajudar se o universo é movimento, se o universo é evolução? Aí, o que acontece? A espiritualidade não pode trazer até você o reforço necessário, porque não tem abertura para entrar a informação que você deseja, porque você está na baixa vibração. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo, que você queira comer maçã, né? Vamos dizer que você deseja o seu ponto de equilíbrio pensante é comer maçã. Ah, eu quero comer maçã, eu quero comer maçã. Num dado dia, você acorda numa baixa vibração. Ah, eu não vou conseguir comer maçã. Ah, eu nunca vou comer maçã. A espiritualidade está trazendo toda a informação. Olha, se você andar uns cinco metros, você vai encontrar um pé de uma macieira ali. Só que você está, ah, eu não vou conseguir, não vou comer maçã, não vou comer maçã. Essa energia que vem da espiritualidade pelo movimento do universo, ela acaba retornando ao ponto de origem. E não chega até você, porque você não traz essa abertura. Por essa razão, quando você fica dentro de uma problemática, mais de um dia, você acaba se desligando totalmente da sua espiritualidade. Nós temos que reagir o tempo inteiro para que possamos sempre estar procurando o interruptor desse quarto escuro. Para a espiritualidade, eu já ouvi várias vezes dos seus sessões encruzilhadas, é inadmissível a fraqueza mental que não faz o corpo reagir para trazer o movimento da vida. Ele sempre fala assim, se você está em uma baixa vibração, você precisa trazer a autossuperação, porque assim o fluxo da luz, o fluxo dos seus mentores, dos seus guias, do que você acredita, podem trabalhar a seu favor. A carta do Eremita, ela traz principalmente essa lição, calma, paciência, passo a passo. firma no seu pensamento o seu ponto de equilíbrio pensante, porque é isso que vai te dar força. Coloca sempre no seu mental o que você deseja. É isso que eu quero hoje. Só que prestem atenção, esse ponto de equilíbrio pensante não pode estar ligado ao outro. Por exemplo, eu quero trabalhar na firma do Joaquim. Para com isso. Uma, porque o Joaquim tem que estar na sua vibração, você tem que estar na vibração do Joaquim. Aí não dá certo. Não, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar em uma empresa. Mas você não pode colocar o outro, um desejo que seja ligado ao outro. Ah, eu quero namorar o Joaquim. Aí já não dá certo. Porque aí o equilíbrio vê que precisa trabalhar com duas forças, que são dois pensamentos, duas vibrações, aí nada dá certo. Então, pense no que você deseja e traga sempre a autossuperação. Firmando assim a conexão com o movimento do universo e a ligação direta com a sua espiritualidade. Para você sempre estar se alimentando dessa força da luz para que você possa concretizar o que é necessário no amanhã. Sabemos que todas as concretizações, você não constrói uma casa do telhado para o alicerce. Você constrói do alicerce para o telhado. Então, calma e paciência. Primeiro a primeira etapa, depois a segunda etapa e assim sucessivamente. Eu escuto muito da espiritualidade e eu sempre falo isso para as pessoas que eu atendo. A espiritualidade trabalha a partir de etapas. Então, você tem que seguir etapas. Vamos dar o primeiro passo, iluminou, vamos apoiar o cajado, dar outro passo e assim sucessivamente. Ok, minha gente? Muito obrigada. Nós vamos dar essa continuidade desse curso A Busca do Eu Sou Pacífico.